Meu caneco, essa aqui é a minha casa e eu acho que já deu pra perceber que eu sou muito pobre e esse é meu porquinho, é onde eu guardo todo pouco de dinheiro que as vezes eu consigo e no caso eu consegui pegar uma moedinha, eu acho que no final do ano eu consigo comprar uma janta pra vocês família Filho, não importa quantos somos pobres, nós nunca vamos roubar Ah, é isso mesmo papai, a gente nunca vai roubar, eu espero um dia ficar tão rico quanto nossos vizinhos, eles são literalmente os mais ricos do servidor Hã? Mas, que alarme é esse? O que tá acontecendo na casa dos meus vizinhos? Corre, corre, corre família, a gente vai roubar tudo, corre Ah não, parece que meus vizinhos estavam sendo assaltados pela família de ladrão do servidor Olha só o baú que a gente pegou, aqui tem muita grana galera Papai, a gente precisa vazar daqui, a polícia já vai chegar Hã? Mas, o que que é isso? Parece que eles estão se safando Nossa, que absurdo, eu odeio ladrões Ah, eu vou ligar pra polícia Corre, corre, corre família, a polícia tá chegando Família, agora é a hora do combinado, os trouxas já estão ali Hã? Como assim os verdadeiros trouxas? Ô seus ladrões, a polícia já vai chegar Vai, vai, vai filho, vai filho, rápido, a polícia tá chegando Como assim? Ladrõezinhos? Ah, galera, o que que vocês estão fazendo? Tira essas coisas da minha casa É, é presente pra você, xinglau Ai, corre família, corre A família de ladrões foi embora com todo o dinheiro Deixando um pouco aqui na frente da minha casa pra me criminar Tchau, tchau, Zemané Passagem secreta ativar Ah, muito burros, a polícia vai pegar eles Nossa, filho, os bandidos deixaram muito dinheiro pra gente Ah, será que isso foi um presente, papai? Não, isso não é certo, nós temos que devolver Vai, Bisteca, me diga onde tá o dinheiro Ah, você achou Muito bem, Bisteca Hã? Ladrõezinhos Hã? Ô, policial O que ele veio fazer aqui? Mãos para o alto Tá todo mundo preso Foram vocês que roubaram dinheiro Hã? Como assim? Filho, era uma armadilha Corre! Bisteca, pega ele, pega Ai, pai, mãe Toma, seu bandidinho, toma Ai, eu vou levar meu porquinho Ele pode me ajudar, eu preciso fugir Então eu corri pra muito longe Só eu e meu porquinho com um pouco de dinheiro Para, 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 para O meu pai e minha mãe foram presos injustamente Vocês vão ficar aí pra aprender a não roubar nunca mais Ah, e agora eu preciso dar um jeito de soltar eles Ah, soltar eles? Pra isso você precisa de um bilhão de reais Ah, e eu preciso correr pra resgatar meu pai e minha mãe Eu não acredito que eles foram presos, véi E ainda a fiança custa um bilhão de reais Nossa, papai Então o assalto que a gente vai fazer amanhã vai ser de um bilhão? Tá de brincadeira? Ah, fica quieto, idiota Alguém pode ouvir? Hã? Como assim? São aqueles bandidos E eles estão falando que vão fazer um assalto amanhã de um bilhão É o valor que preciso pra salvar meu pai e minha mãe Tá, o importante é que a gente já roubou muito dinheiro Ainda mais com a ajuda daqueles trouxas pobrezinhos Ai, família de bandidos chatos Isso não vai ficar assim Eu preciso pegar esse dinheiro que eles vão roubar amanhã só pra mim Assim eu vou salvar minha família Mas pra isso eu preciso dar um jeito de ser adotado por eles Mas é claro que eles não vão querer adotar alguém idiota como eu Olha só Eu preciso me fantasiar de ladrãozinho também Ai, deve ter alguma coisa aqui dentro dessa van Hã? Papai, eu acho que alguém tá tentando roubar nossa van O quê? Ah, não, eu odeio ladrãozinho Sai daí agora, vai, vai, mão para o alto Ai, ai, tá bom, vocês me pegaram Papai, é um ladrão criança que nem eu O que que é que você tá fazendo nossa van de ladrões? Ai, sabe o que que é? Eu não tenho pai e nem mãe Eu tava querendo roubar essa família pra mim A gente pode levar ele com a gente? Ah, não, mãe A gente já roubou um animal de estimação nos últimos dias Ô, amadezão, eu não sou um animal de estimação Eu sou uma pessoa e tô querendo uma família Eu queria ser muito filho de duas pessoas bonitas como vocês Ah, 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 ah Ah, eu gostei de você, hein? Ah, tá bom Vem cá, mané, que eu vou te mostrar onde é o nosso covil secreto Eita, que maravilha Eu já consegui ser adotado por eles É o seguinte, filhinho Pra entrar aqui no nosso galpão do mal Você tem que puxar aqui essa alavanca secreta Ah, que legal Parecia uma parede Nossa, vocês são bandidos profissionais mesmo E olha isso Quanto dinheiro Eu poderia roubar tudo isso hoje de noite O problema aqui não é o suficiente pra salvar minha família Só que é o seguinte, filhão Pra entrar aqui na nossa família Você tem que ajudar muito com dinheiro E isso aqui, ó, foi o que a gente conseguiu hoje, olha só Ah, eu acho que eu vi vocês roubando Vocês pegaram de uma mansão do cara mais rico do servidor Isso, e sabe a melhor parte? É que a gente usou uma família de pobre pra conseguir fugir Ai, foi muito bom, filhão Ai, que raiva Agora, manézão, vai lá botar toda a sua grana Vamos ver que tipo de ladrãozinho que é você, vai lá Ai, mas a única coisa que eu tenho é meu cofrinho Onde eu corto apenas um real dentro Eu gostei do seu cofrinho, agora ele é meu Olha, papai, olha o que eu tenho Acabei de roubar, gostou? Ai, muito bem, filhão Eu tô muito orgulhoso de você Ah, mas sabe o que que é? Eu ouvi vocês falando de um super assalto Que vocês iam fazer amanhã Aham O maior assalto de todos os tempos Isso mesmo, em 24 horas Nós iremos assaltar o banco do servidor Nossa, eu posso participar Desse jeito eu vou roubar tudo pra mim Negativo Você é um bandidinho muito noob Pra participar de um assalto legal como esse Ai, por favor, papai Eu quero muito, eu quero muito Ai, tá bom Mas você tem que provar que você merece Olha só Primeiro, você tem que roubar algumas coisas mais simples E só depois disso você vai poder roubar o banco com a gente O quê? Coisas mais simples? A casa de uma velha Uma loja de carro E uma obra de arte Ah, mas isso vai ser necessário Pra conseguir a confiança dessa família Pai, mãe Eu vou resgatar vocês, eu prometo Filho, por favor, vai rápido A gente tá sofrendo muito aqui A minha primeira missão Era roubar uma idosa Então assim que ficou de noite Vai lá, Xinglau Tá na hora A gente vai ficar esperando aqui Vamos ver se você é um bandido de verdade Vai ser a coisa mais fácil do mundo Olha pra isso É só uma idosa Eu só vou lá roubar a bolsa dela E correr Ai, ele nem sabe com o que ele tá mexendo Ai, vamos lá, Xinglau devagar Pega a bolsa dela e corre Pega a bolsa dela e corre Vai, 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 vai Ai, ó, sua velha Me dá sua bolsa agora O quê? Velha, é a sua mãe Ai, agora ele se ferrou Ai, 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 ai Para, para, para Ai, meu bumbum Nossa, todo mundo apanha pra ela um dia Eu lembro da minha primeira vez Ai, ai, eu consegui, eu consegui Oh, Xinglau, tá tudo bem? Ai, tá tudo ótimo Que importante é que eu consegui Volta aqui seus batidinhos Ai, corre Corre, Xinglau Então o primeiro desafio foi realizado Maravilha E nem foi tão difícil assim Parabéns, Xinglau Agora você acabou de ganhar um pouco mais de respeito com a sua família Isso, isso Faltam apenas duas missões pra mim roubar o banco com eles Então na hora de dormir eles me levaram pra sua casa de verdade Nossa, eu jurei que vocês moravam naquele galpão Ah, claro que não A gente roubou a sua casa esses dias Seja bem-vindo à casa de ladrões E sabe o melhor, filhão? Aqui a gente pode tirar o nosso disfarce Prontinho, ó Nossa O meu nome de verdade é Jumbra Ai Eu não vou tirar minha máscara Senão eles vão saber que eu sou o menino pobre do início Ô, filhão Você não vai tirar a sua, não? Sabe o que que é? Eu sou muito feio Eu prefiro não mostrar E nossa Que casa mais enorme Ô, Bobão Vem aqui em cima que eu quero te mostrar um negócio Ai, eu não posso perder mais tempo Deixa seu like Pra mim conseguir resgatar meus pais logo Olha só A TVzona que eu roubei nesses dias Nossa É de última geração Olha só esses sons que são incríveis Peraí Roubaram a TV da minha tia semana passada E cozinha essa? Eu roubei da tia de um otário por aí Ai Quem é que roubou meu cereal? Ai, corre, papai Nossa senhora Eles vivem se roubando até dentro de casa Essa família de ladrões é maluca Mamãe Eu juro que não fui eu Não atirem, mãe Não atirem, mãe Ai, eu acredito em você Só porque você é nubizinho Ai, que dor de barriga Hã? Ah, não Quem que roubou todo o papel higiênico? Ah, é por isso que eu amo essa mulher Ai, eu tô com fome Quem é que vai na padaria? Ah, eu não vou Eu já roubei ontem Ah, filhão Papai tá muito cansado Rouba lá pra gente Ah, tá bom Eu adoro roubar Eba Meu Deus do céu Essa família é maluca Eu não posso ficar aqui por muito tempo Eu só tenho que roubar o banco Pra pegar o dinheiro logo O quê? Roubar o banco? Não, 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 não Você não passou nem pelo segundo desafio ainda, Xinglau Olha só Você ainda só roubou a bolsa de uma velhinha Ainda falta você roubar a loja de um carro E uma obra de arte Ai, porcaria Se já foi difícil roubar uma velha Imagina uma loja de carro E essa é a loja de carros aqui do servidor Tem carros caros Carros malucos E carros de criança Mas aqui ninguém rouba Ai, vamos logo Não podemos perder tempo Vou te ajudar nessa missão Ai, que maravilha A minha mamãe é a única que gosta de mim Ela vai me ajudar Ai, eu tô nervoso Eu preciso roubar um carro Pra ganhar mais respeito com eles Nossa Mas pelo que me parece Ali tem um segurança muito bom Qual carro vocês querem Vai lá, filho Pode roubar ele Ai, peraí, mamãe Eu tenho que dar uma disfarçada Ele não pode saber Que a gente veio aqui pra roubar, né Ai, esses carros são muito bonitos É, tem como você tirar essa arma Da minha fuça, por favor Ah, é um costume É que tem muitos badinjinhos nesse servidor Essa aqui é a melhor Ai, que coisa Vai Xinglau, vai Ai, eu preciso roubar o carro dele Vai logo, filho Eu ainda preciso roubar nosso almoço Vocês não vieram comprar carro? Eu tô desconfiando que vocês são ladrões Não, 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 não Ai, peraí Eu vou fazer um xixizinho aqui atrás Pra mim roubar ele Eu preciso usar a inteligência Porque eu sou um ladrão muito ruim Por isso que com um simples comandinho Eu viro uma garota Assim eu vou fazer ele se apaixonar por mim E roubar o carro Ai, bonitão Oi Nossa, como você é linda Olha só Parece que ele tá ficando apaixonado Eu posso fazer um teste com um dos seus carros? Nossa, você pode tudo Ih, essa é a minha hora de roubar ele Vamos ver qual carro que eu levo Eu tenho que pegar o melhor carro de todos Nossa, como tem carros bons aqui Nossa, mas esse com certeza é o melhor Vou levar esse pra mim Ah, né Já testou, né Agora me devolve Filho, me espera Deixa a mamãe subir aí também Vamos fugir juntos O que? Negativo Agora eu vou fazer vingança Pelo que vocês fizeram com a minha família Toma a casca de banana Tchau Volta aqui Volta aqui Tu tá presa Tu tá presa Aham Assim eu fiz o primeiro membro da família Ir pra cadeia Ah, xingue lá Você me pega É isso que você merece Por ter feito isso Com meu papai e minha mamãe Isso, filho Pega eles Mas vai rápido, filho Corre E assim eu consegui o meu segundo item roubado Diretamente da loja de carros Ganhando um pouco mais de respeito com a família Pois não sou mais um bandido noob Tá, tá, tá Muito bom que você conseguiu roubar Mas cadê a minha mulher bandida? Ai, não Ai, que porcaria é essa? Por que você não roubar um carro melhor? Ai, eu preciso inventar alguma desculpa Ah, sabe o que que é? Ela conheceu um policial bonitão E falou que não quer mais ser bandida E agora meio que ela virou da polícia Eu sempre soube que isso ia acontecer Calma, papai A gente rouba outra mulher pra você O próximo roubo é feito na mansão do cara mais rico aqui da cidade Ué, mas essa não é a casa que vocês roubaram no início de tudo? É isso aí E durante o nosso roubo A gente notou que tem umas coisas muito interessantes lá dentro Por isso que a gente voltou Droga, papai Aqui tá cheio de câmera Bota a máscara, bota a máscara Ninguém viu nada Prontinho Ah, maravilha Ai, precisamos dar um jeito de entrar aqui O problema é que, olha Tá cheio de grade E o muro é muito alto pra pular Foi então que a gente notou que no chão tinha alguns botões E sabe o pior, Xinguilão? É que eu não vou participar Vocês que se virem Oi, fala sério Roubo das crianças Ô, manezão É o seguinte Eu tenho um plano Como você notou Aqui tem alguns botões E olha só Eu tenho uma pedra Eu vou tentar tacar por cima desse muro Toma! A minha pedra foi muito alto E parece que acertou certinho o botão Abrindo o muro Agora só precisamos entrar na casa desse milionário Vai ser muito fácil Lá, 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 lá Peraí Tá fácil até demais Ô, Bobão, calma aí É nessas horas que a gente precisa usar os óculos do papai Hã? Ô, o que que é isso? Nossa, que coisa maluca Eu tô conseguindo enxergar tudo que é armadilha Olha isso Se eu jogo uma pedra Ela cai lá embaixo Em um tanque cheio de baiacu venenoso Isso, isso, isso A gente já tá aqui dentro E eu acho que fica lá pra cima Hã? Isso aqui são minas Ai, a gente precisa desarmar elas com algo Hã? Isso aqui é um porco? Isso aqui vai ajudar muito Agora vai lá, porquinho Isso, isso, isso Vai, porco! Hã? Desarmamos Maravilha Chegamos no último andar Hã? Isso aqui são lasers? Não, 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 não Maldição Ah, Xinglau Aqui precisa ter gingado Igual eu Se liga só Lá, 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 lá Ai, ai, ai Nossa Você já é muito acostumado Eu preciso correr porque a casa tá pegando fogo Ai, eu não quero saber Eu não tenho gingado Vai Ai, 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 ai Meu bumbum A casa tá pegando fogo Sandego, o que a gente faz? A porta tem E tem uma tranca com senha Não, 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 não O fogo tá chegando O fogo tá chegando Corre Tudo isso por uma maldita pintura Ai, mas não é qualquer pintura Meu querido irmão Pode deixar Calma lá Aqui Eu fiz uma máquina que perfura qualquer parede Nossa, que maravilha Finalmente conseguimos entrar aqui Agora temos que pegar a pintura Antes que o fogo acabe com ela Ah, não Não, 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 não Isso aqui é a pintura Ah, o cocôzão Pega logo, xinglão Ela é muito preciosa E vale muito Vai rápido Ai, ai, ai Tá bom Que porcaria Muito bom Muito bom Agora é só mostrar pro papai Ah, eu não acredito Vocês botaram fogo na minha casa Por causa desse quadro Eu poderia dar pra vocês Era só pedir Eu sou muito rico Não, bobão É muito mais legal roubar O que? Você matou o Mr. Beast? Tô nem aí Peraí Vocês caíram na pegadinha do meu canal do YouTube O que? Você não morreu? Não Quem morreu foi meu sósia Prenda eles, polícia Volta aqui Eu vou te pegar Ai, eu tenho medo de polícia Corre, xinglão Corre Negativo O que? Você vai ficar aí, bobão Já é Volta aqui Vai, enderpeel Vai Agora você vai preso Ai, maravilha Maldito traidor Ai, mamãe Eles me pegaram Ih, já peguei dois bandidinhos Oh, maravilha Viu, mãe Viu, pai Eu tô me vingando Eu tô prendendo todo mundo Agora eu preciso correr Que bom, xinglão Mas tira a gente daqui Por favor, filho Corre E assim eu consegui trazer A última peça roubada Ih, que maravilha Eu roubei tudo Agora eu sou um bandido De verdade Ainda não, xinglão Agora você vai fazer Um assalto de verdade Ai, é verdade Eu tenho que assaltar o banco Pra pegar o dinheiro Pra livrar meus pais Da cadeia Ih, peraí Cadê o Sandé? Ah Meio que ele ficou com saudade Da mãe E foi morar com a nova família De policiais Ah, ninguém me ama Então faltava apenas Uma hora Pra fazer o assalto ao banco Porém, quando ficou de noite Eu fui até o banco Escondido Ih, eu vou assaltar tudo Sozinho Eu vou pegar tudo Só pra mim Vou pegar tudo Ai, maravilha Maravilha É muito dinheiro Olha só Eu consegui encher Todo o meu inventário Com packs De um milhão de reais E agora Pro meu plano É ligar pra polícia E esperar o Jumbra Lá dentro Alô, é da polícia? Eu gostaria de informar O assalto Que vai acontecer amanhã Ah, é? O quê? Pode deixar que a gente Vai ficar preparado Então no outro dia Ai, filhinho querido O único que não me abandonou Finalmente chegou a hora Do grande roubo Pegue o máximo que der Tem muito dinheiro aí dentro Ah, é claro, meu papai Ah, mas vai o senhor primeiro Ai, ai O ladrãozinho noob Nunca deixa de ser Um ladrãozinho noob Deixa que o papai Vai na frente Olá, dinheirinho Olá, ladrão O banco tava lotado De policial Mãos para o alto Ai, chiquilão Malditos, malditos Me libertem Maravilha Agora vocês estão Onde merecem estar E o melhor de tudo É que eu tô cheio de dinheiro Pra curtir com a minha família Que foi liberta Obrigado, filhinho Você é um herói Nossa, você deixou a gente rico Negativo Roubar é errado Tá preso, garoto Hã? Ah, não Fred! Eu não deveria ter roubado Que raiva Muito obrigado por assistir até aqui E veja os dois últimos vídeos Se inscreve Eureka Eureka A cada like é um tapa no sandega Eureka Eureka A cada like puxingue lá uma panqueca Eureka Se inscreve enquanto o Jumbra tira uma soneca Deixa o like